Qual foi o pior caso que você já pegou e se você poderia comentar? Na verdade, a pedofilia foi o pior, porque eu tenho uma filha. Então, quando a gente... Não falo que quem não tem não sinta também, tá? Mas quando a gente tem filho, a gente pensa que podia ter acontecido com o filho da gente. Então, isso mexe muito, muito mesmo. Eu nunca imaginei que fosse doer tanto, não sendo uma pessoa que eu nem conhecia. Mas doer, mexeu e isso me afetou muito por uns dias, vários dias. E sempre lembro, eu lembro da figura, eu lembro da foto que eu vi, eu lembro do vídeo. Por mais anos que já tenha se passado. E isso a gente não esquece. E a outra coisa que mexeu comigo foi um caso que eu atuei de... Ah, às vezes eu falo pra você que nenhum mexe comigo, é mentira. Porque todos, como é tudo crime, ligado a crime, a gente sempre, de alguma forma, sente alguma coisa, né? Então, a gente tenta se afastar o máximo possível da cena e tenta fazer o nosso trabalho. Porque esse é o meu foco aí. Mas quando eu fiz a questão de depoimentos de mulheres que foram abusadas sexualmente e estupradas, isso mexe comigo toda vez que eu tenho que fazer, no sentido de eu sou mulher, eu sou mãe de uma menina, eu tenho irmãs. Então, cada vez que eu ouço alguma mulher dando um depoimento desse, eu fico pensando em o que seria se alguém próximo de mim tivesse passado por isso, o que eu teria feito, como que teria sido, como que eu teria lidado. Então, eu respeito muito essas mulheres que passaram. Não só mulheres, né? Eu já vi depoimentos também de homens, né? Então, assim, não tem sexo, não tem gênero. Na verdade, quando você perde a sua condição de você escolher o que você quer da sua vida, machuca muito. Você acaba perdendo a sua liberdade de ser você mesma. Então, isso é uma coisa que mexe muito comigo. E eu fico pensando o que teria sido feito se fosse comigo. E eu só peço, toda vez eu rezo, peço a Deus para que eu proteja essas pessoas e que traga paz no coração de cada uma. E aí faço o meu trabalho. É difícil, mas é o trabalho que eu escolhi para fazer. E como eu falei para você, eu escolho fazer o meu melhor trabalho para, de alguma forma, ajudar a minimizar esses efeitos. Então, diante de todas essas frustrações aí, Wesley, que eu acabei de te contar sobre os casos que eu atendi e me marcaram mais, o que me faz continuar? Porque tem gente que pergunta, nossa, mas é tanta desgraça, tanta coisa ruim. Como é que você consegue, né? Eu consigo, o que me faz seguir em frente é saber que o meu trabalho, eu dou o de mim, eu dou o meu melhor, o que eu sei fazer, para que eu ajude não só a justiça, é claro, de uma forma geral, o Ministério Público que está atuando, o juiz que vai receber esses laudos, esses pareceres, não só o meu, não são só meus, né? Mas, principalmente as vítimas. Então, isso me faz continuar. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de ajudar as pessoas. Então, essa é uma forma que eu tenho de ajudar as pessoas com aquilo que eu gosto de fazer. Esse vídeo é uma versão cortada da entrevista que realizei no Air of the Talks. Você pode acompanhar a entrevista completa pelo link disponível na descrição ou nas principais plataformas de podcast. E se você tem interesse em se tornar um perito de Forense Digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre Forense Memória, Fundamentos de Forense Digital, Optação Forense, Forense em Dispositivos Móveis e muitos outros. Acesse AcademiaDeForenseDigital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos! Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto